Uma oportunidade inédita para as crianças da nossa comunidade. Um evento especial para cantar, anunciando Jesus para os seus amigos e familiares. O musical será Um Pequeno Natal. Dia da apresentação, sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 8 horas da noite. Inscrições no Espaço Conviver com a Carol Ajea. Os ensaios começam no próximo sábado, dia 5 de outubro, às 9h30 da manhã. Para mais informações, consulte a nossa equipe do Chakra Kids. O Celebrando a Recuperação é um dos Ministérios do OASIS, que se dispõe a acolher e ajudar homens e mulheres que estão sofrendo com problemas relacionados à dependência química. As reuniões acontecem todas as segundas-feiras, das 8 às 10 horas da noite, na Comunidade Paineiras. Venha aprender como viver um dia de cada vez, sendo guiados por Cristo, nosso Senhor, e pelos princípios da Bíblia. Uma jornada começa com o primeiro passo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto